Curizado, o negócio é o seguinte, tem novidades sobre a negociação para a renovação de contrato de ferreirinha com o Grêmio. A gente vai conversar sobre isso neste vídeo e agora eu tô deixando o convite. Pra que tu faça a inscrição no meu canal, ative as notificações ali no sininho e gostando do meu conteúdo, deixe aí o teu like, que é muito importante. Chama a atenção da turma do Google, do YouTube, inscrição feita, sininho ativado na notificação, like que tu pode deixar agora ou no final do vídeo, vamos pra vinheta. E na volta a gente fala sobre este passo que a direção do Grêmio deu, tentando ampliar e renovar o contrato com o Ferreira. Vamos nessa então, inscrição feita no meu canal. Like, sininho, meu Instagram tá aqui ó, Meneghete Jornalista, me acompanha lá também. O Grêmio deu mais um passo, o que não significa que as partes ficaram mais próximas, para tentar renovar o contrato daquele que é, até a estreia de Douglas Costa, o melhor jogador do time, o atacante Ferreirinha. Só pra te dar um contexto, esta informação foi colocada agora há pouco no canal do YouTube do JB Filho, João Batista Filho, repórter, debatedor, meu colega de Os Donos da Bola da Band, apresentador da Band, ele colocou lá no canal. O Ferreirinha ganha hoje no Grêmio, na casa, de 140 mil por mês, mas ele tem uma multa, ele tem contrato até o final de 23, mas ele tem uma multa baixa, ele tem uma multa de apenas 8 milhões de euros. O Grêmio fez uma primeira proposta, algumas semanas atrás, ao empresário do jogador, para tentar renovar esse contrato, ampliando, a grande ideia do Grêmio é ampliar o valor desta multa, na faixa de 350 mil reais por mês. O que que o Grêmio ouviu do Pablo Bueno, empresário do jogador? Que o Ferreirinha quer ficar na casa dos jogadores que melhor recebem? É legítimo, né? Jeromel, por exemplo, na faixa desses jogadores, Kahneman, talvez um pouquinho a menos que o Jeromel, agora tem o Douglas Costa, que está num outro patamar, claro que esse é diferente, e ele fez uma proposta, o Pablo, para a renovação do Ferreirinha, de um milhão de reais por mês, entre luvas e salários. Ele quer um percentual pago antecipadamente como luvas. O Grêmio reagiu. O Grêmio se assustou com a pedida do staff do jogador, do Pablo Bueno. O Grêmio não gostou, se sentiu desconfortável, ficou assustado, mas não encerrou a negociação. O Grêmio sabe o quanto o Ferreirinha é importante, e o Grêmio sabe principalmente que a multa é baixa. Mesmo que o presidente tenha dito outro dia, numa entrevista à emissora de rádio aqui do Rio Grande do Sul, que, não, oito milhões para hoje está adequado. Vamos ver como é que ele vai render daqui para frente. Ao longo deste ano, realmente, esse valor pode ficar baixo. O Grêmio, então, fez uma nova rodada de negociação nesta semana e elevou o patamar da sua proposta. Entre luvas e salários, o Grêmio ofertou ao Ferreirinha uma remuneração mensal de 500 mil reais. Já é um outro patamar. Quem ganha 140, pularia para 500 contos por mês. Esta seria a remuneração do Ferreirinha entre luvas e salários. Isso faria com que a multa subisse, dobrasse de oito de euros para 16 milhões de euros, deixando o Grêmio numa condição muito mais confortável. Eu não tenho a informação, conversei com o JB agora há pouco, se o jogador aceitou, em princípio, não vai aceitar, não é esta a tendência, e se, principalmente, o jogador já respondeu à direção do clube. Mas, pelo que a gente conversa, pelo que a gente tem de informação, o Ferreirinha, através do seu representante, vai também rejeitar esta proposta do clube. Embróleo montado. Embróleo feito. E aí eu vou dar agora aqui a minha opinião. Eu acho que o Grêmio tem que fazer todos os esforços possíveis, e é possível, para ficar com o Ferreirinha, para subir o valor desta multa. E, inclusive, chegar numa proposta que, aí sim, eu penso que ele consiga seduzir o representante jogador, o staff do Ferreirinha, para a renovação de contrato de 700, 750, talvez até 800 mil reais. Aí o Ferreirinha renova. E eu tenho a convicção de que vai renovar. Talvez fazendo uma questão salarial assim, olha, 650 de salário, e o resto são prêmios, por gols, por titularidade, por sequência de jogos, para chegar aí na casa de 800, 850. O Grêmio tem que fazer esse esforço. O Ferreirinha vale isso. E está falando alguém aqui, que até um tempo atrás, que até o final do ano passado, dizia assim, o Ferreirinha é um baita jogador de bola. Ele tem que aprender a jogar futebol. E ele está aprendendo. Ele não está pronto ainda, porque ele tem pouco tempo de titular do Grêmio. Ele virou titular aí, finalzinho do ano passado, Everton sai, entra o PP, PP sai, é vendido, o Messi é vendido, ele vira titular. Ele tem pouco tempo. Ele tem uma sequência pequena ainda. Talvez por isso o Grêmio esteja assustado assim, puxa vida. Ele não tem 100 jogos no time principal do Grêmio como titular, e nós vamos pagar 800, 850 mil, ou um milhão, como pediu o jogador, não vale. Mas pela bola que está jogando, pelo quanto está rendendo no time, agora com o reforço do Douglas Costa, o Grêmio terá um ataque de respeito. Douglas, Diego Souza, Ferreira, vale este investimento. O Grêmio já desperdiçou tanto dinheiro com jogadores medianos, como o Diogo Barbosa, como o Vanderlei, como o Paulo Vitor. O Grêmio já desperdiçou como o Lucas Silva, o Grêmio já errou tanto, que agora que tem um que a gente está vendo que está dando conta do recado, paga. Este merece. E eu não sei se o torcedor do Grêmio vai aprovar isso, porque o Ferreirinha lá atrás teve aquele conflito jurídico, botou o Grêmio na justiça, isso gerou um mal-estar, mas eu digo o seguinte, ah, o campeonato gaúcho não é importante, o Ferreirinha foi preponderante na conquista do título. Tira o Ferreirinha dos dois grenais, nós teríamos um equilíbrio técnico muito parecido e provavelmente decisão nos pênaltis. O Ferreirinha foi o diferencial, como o Everton recentemente foi diferencial nos clássicos. Então, tira o Ferreirinha, o Grêmio talvez não fosse o atual campeão gaúcho. Ah, o campeonato gaúcho não vale isso. É, mas tira o Ferreirinha do time e veja como o time vai desempenhar a partir de agora numa exigência maior na sul-americana e principalmente no campeonato brasileiro. O Grêmio precisa de Ferreirinha, o Grêmio precisa subir essa multa. Eu acho que vale o investimento no Ferreirinha, vale pagar aí 800, 850 mil por mês e por esse valor eu acho que o Grêmio dobra o empresário dele e consegue acertar a renovação. Talvez até com uma promessa. Fica esse ano, metade do ano que vem a gente vê uma proposta que seja a teu contento e a contento do clube e aí tu sai pela porta da frente. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos deixem um like, meu Instagram está aqui, Meneghete Jornalista à tua disposição. Feitura e agonizada. Vai, um abraço.